Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor e tá rolando aqui uma invasão e eu vou enfrentar o... E bom, da outra vez foi o Shinnok e ele vem embrasado, simplesmente filha da puta, tu batia, 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 batia no diabo de lado e ele não tonteava, aí você, enfim, eu tenho 30 segundos pra causar o máximo de dano possível no cara, que vai ver que eu não tenho certeza de quem vai ser, e o objetivo disso é atunar os pontos da minha facção, beleza? Ih rapaz, é o Goro! Então é isso aí, vamos ver, o Goro vai vir embrasadão e o meu objetivo vai arrombar o bumbum dele Eita, é, pegou né, aí minha caritias Isso é o que? Ai Caralho, eita, vai ser tenso hein Caralho Caiu, caiu Vamos ver o quanto eu consigo bater nesse diabo, caralho É, também é espancando mané Toma Ah, não deu a bolinha Vem cá Vai Oh yeah Tá acabando Ai não, 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 não Vai É o máximo de dano que dá pra dar nele Ah Bom, beleza, acabou Ah, ainda não tacou a bolinha, ainda perdi Não, foi isso mesmo Sei lá Quantos de dano eu dei nele, vamos ver Tá, diferiu um duro golpe 86 de dano, 35 sobreviveu, dano maciço É A Linkway tá ganhando pra caralho como sempre, né Todo mundo é Linkway nessa porra, né Todo mundo quer ser o Sub-Zero Eu não, eu sou bandido, sou da Black Dragon mesmo, foda-se Sua Alteza Não vou tolerar sua zombaria Zobaria Não vou tolerar sua zombaria Ai, cara Ai, cara, deu o gancho e me pegou É isso? Caralho, filho da puta Vem cá Me tira, esse não pegou não Ai, caralho Tu não rouba não, hein, bobeira, hein, capeta Guerreiro Quatan Eita Hum, passei direto, embrasado Estoura Gancho nele, foi Vem cá, vem cá, vem cá, vem Eita, eita Banda Vai Hum, tá acabando o tempo Vai Ah, não, não Filho da puta Filho da puta Me matou no final Bom, vou bater pra caralho, né Fazer mais ou menos É, isso aí foi dislike Eu dei mais dano dessa vez, né Não muito mais, né Vou tentar mais uma aqui Bom, depois eu vou trocar de lutador Vamos ver Você não tinha morrido Ah, foda-se Não quero saber não Vamos pra porrada Ai, filho da puta Toma a faquinha Eita Olha isso, cara Que roubado Me tira Nem pegou Sai, Ken Que tá esquisito aí Eita Minha cara Toma Ah, cara Por que tu não cai logo Viado Foi Agora eu vou te arrebentar Seu otário Toma Eita Que mentira Ai Ai, caralho Porra Mentira Ah, morri Caralho Esmagou minha cara, mano Eu vi merda A cara O cano ficou até de boca aberta Vamos trocar de personagem aqui Vamos lá Durei um pouquinho Dei condição Nem vi Passei direto Tá, vamos trocar de boneco aqui É Não tenho nem ideia Tem que pegar um Deixa eu pegar o Kung Jin Kung Jin Deixa eu pegar o Kung Jin aqui Não, porra nenhuma Vou pegar a Milena Que roupa que eu tenho aqui da Milena? Torneio É o Keizinha também Vampira Não gosto muito da Vampira não Gosto mais da Normal Pra ser sincero Que essa daqui é Mais Brutal, eu diria Mais caos que crazy Vamos torcer Se a filha da puta Vem menos embrasada agora, né Suas palavras serão Seu destino Caralho Ele dá seu socão na cara Ele é pra quebrar Pra caralho Que isso? Caralho Chato pra caralho Com essa porra Olha isso, cara Vê se não dá raiva Esse filha da puta Filha da puta Capeta Ele não quer morrer, não Ele não quer totear, não Entendi Ah Ah Ah, tomei porrada pra caralho Ou mais uma Mais uma de Milena Cara, nem fiz nada Apanhei igual boi ladrão nessa Porra, defende cinco de dona Que vergonha, viado Na moral Socorrão, man É muito ruim Porra, Milena Para de fazer vergonha Sua escrota O cara O cara não quer saber Ele vem embrasado Eita Eita Caralho Que ódio Que eu sou dessa porra Bati agora um pouquinho Ah, foda-se Maluco Na moral Esse agarrão pega um pouco longe, né Foi Caiu, vem Ih Eita Caralho Olha só que ele é Vai, filha da puta Mentira Vai Ai Caralho Que coisa que eu tomei Ah Puta que pariu Quase que eu sobrevivi Filho da puta Mais uma Mais uma Dei 102 de dona Agora Agora foi bem melhor, né Cara Porra Tentar mais uma de Milena Depois a gente troca de novo Você jurou Você jurou lealdade A meu pai Por isso Você vai morrer Eita Caralho Olha isso, cara Ele vem igual bandido Meio embrasadão Caralho O cara Baforou Eita Vai Milena Porra Levanta Filha da puta Pisa nele Isso Isso Foi Eita Vem Caralho Não é chato não Essa porra Vai Soltar Vai Não fiz isso Capeta Unha Minha cara Matou Ela vai tomar no cu Cara Na moral Ih, filha das puta Vamos trocar de boneco Aqui Vamos botar um pouquinho Mais embrasado Cara Eu dei Eu fiz o que? Eu mandei vir Ah tá Agora Selecionando o voltador Vamos pegar ele aqui De porrada Com Sei lá Vamos pegar de Jason Jason Voorhees Vem cá Bora porra Esse load eterno aí Porra Você Beleza Deixa eu ver aqui Eu quero ver só um combate Isso dele aqui Cadê? Ah É isso aqui? Eu acho que é Eita Não, não é esse não Porra Calma aí Combos Pode ser Esse aqui É Só na cara Caralho Que chato Cara Porra Você não é chato não O pior que as porradas dele É tudo assim Viada Não dá pra fazer nada não Ah vai tomar no Na moral Eu não posso jogar esses modos não Que eu fico puto Filha da puta Não toma porrada Isso que é foda Não quero saber não Foda-se Vai de novo Pô Eu não quero saber de nada Vem Caralho Olha só isso Que absurdo Morre Filha da puta Ah Foi Ai tomei Eita Caralho Rodopio Vai dar mole Opa Me larga Ahn Toma Toma uma tunada Eita Toma Aí Toma Ahn Naguelas Caralho Que mentira Ah Filha da puta Tá embrasado Acho que eu sobreviu Caralho 4 segundos Morre Vamos bater um pouquinho Mais agora Porra Depois que cai O armor dele Vira outro jogo Cara É filho da puta Invasion Boss Meu palco te levanta Capeta O único que eu levei Até agora Eu fiquei Sobreviu os 30 segundos Foi a primeira Que eu joguei De Kano Dois ganchões Deve estar quase tirando Já o arma Ahn Uh Toma Caralho Muito chato isso Muito chato É chato Vai Vem Eita Caralho Que absurdo Vai Caralho Muito embrasado Ah Porra Porra O cara Vem socando No foda-se Acaba pegando Cara Que boneco Chato Cara Foda-se Não quero saber não Vai tomar no cu Vamos trocar aqui De personagem E vamos Essa é a última Essa aqui é pra fechar A parada Vamos lá Os filha da puta Aqui agora Ah Se foder Porra Fico bolado Essa merda Isso que é o computador Mané Eita Que delíquia Sai daí Rapaz Voadora Caralho Minha cara Foda-se Foi Eita Saí Toma Ai 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 Foi Um Dois Pei Não era isso que eu queria fazer Sobe Oh yeah Caralho Vai Ah Puta que pariu Eu errei Filha da puta É Ganhei É né Cai duro Mas Não tem como matar ele Então vai ficar batendo Aqui ele não morre Mas foi bom Dei bastante dano agora Sobreviveu os 30 segundos Like Vamos ver aqui Tá 140 de dano 30 segundos Sobreviveu Dano maciço Vamos Mais uma vez De Kung Jin Tá Fora Dano maciço Eita Eita Ai Caralho Chato pra caralho Toma Ai Caralho Muito dano Que viagem Morre Caralho Isso Eu tô fazendo igual pra caralho Igual pra caralho Morra Morra o mano Isso É morri Essa não teve nem graça Essa eu fui espancado Essa daí É malandro É foda Esse armor dele Dá um certo cagaço Das paradas Porra Somos de novo Muito embrasado O Goro Eita Arrocei errado Eita Eita Dei valor É isso Caralho Os porra Morre Morre Filha da Puta Que pariu Só na minha carótia Vem Foi Caiu Caiu Sobe Ah Não acredito Não faz isso comigo Sabe Para com isso Porra Porra Enganei Pega P.I. Foi Sobe Oh yeah Eita Porra Porra Não um Viado Não um Cara Pô Esse agarrão Dele aí Mané Encheu os cornos De soco Aí é foda Doidão Mané Pô Bati pra caralho Mas Morri Vamos tentar a última E aí a gente Dá tchau Vamos lá Que isso Como é que tu fala Assim num cara Cheio de onda Olha isso Porra Do soco Mentiroso Gancho Embrazado Tá Pariu Chato Morre Filha da puta Morri Foi pra caralho Brutalite Brutalite Ainda Bem galera Então é isso aí Dá pra finalizar Também um Brutalite Que vai ficar maroto Bom Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Dá o like no vídeo Adicione os favoritos Beleza E galera Não deixe de compartilhar Também Mostrar com os coleguinhas Beleza Dá uma olhada aqui na descrição Sempre alguma coisa interessante aí pra vocês Falou E é isso aí Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido E até a próxima molecada Tchau 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 Tchau